Deu uma saudade da minha netinha, vou ligar pra ela. Oi, vovó, a benção. Lalinha, ô minha neta, tudo bem? Deus te abençoe, minha netinha. Desanimada? Ah não, minha netinha, anime-se. Sem aula e ainda não terá o desfile no dia 7 de setembro. Olha, tem um concurso muito legal e é sobre a Semana da Pátria que você está com saudades. Vou mandar para você. Enviar. Uau, concurso! Viva Brasil! Todos os alunos da rede municipal poderão participar. Alunos da educação infantil, anos iniciais e anos sinais. Educação infantil com desenhos, anos iniciais, frases e anos sinais. Um texto. Nossa, que legal! Com premiações para primeiro, segundo e terceiro lugar. Ah, preciso avisar o Miguel. Mensagem da Lalinha. O quê? Concurso? Com premiação? Brinquedos? Uau, que legal! Preciso avisar o Leozinho. Ele vai querer participar. Ah, mensagem, ó. Miguel. Morri, aí. Tá vendo? Deixa eu ver o que ele quer aqui. Concurso? Semana da Pátria? Viva Brasil? Prêmios? Yes! Vou avisar todo mundo. É uma forma de valorizar a pátria e ainda ganhar prêmios. Muito legais. Anos finais. Os alunos participantes devem fazer um texto contendo de 12 a 20 linhas. Primeiro lugar, R$ 150,00. Segundo, R$ 100,00. Terceiro lugar, R$ 50,00. Que maravilha! Vou avisar todo mundo. parque faz. Parque faz. Legenda Adriana Zanotto